Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Infelizmente com muita dor no coração, esse é o último dia do teste de rede de Elden Ring Não sabemos quando a Bandai e a From vão disponibilizar uma nova build para a gente poder testar para todo mundo Talvez, futuramente, não sabemos Então como pode sim ser a última oportunidade até o lançamento do jogo, eu estou muito triste Mas vamos lá jogar essas horinhas, hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021 Agora já são 8h40, o teste começou às 8h, vai até às 10h se eu não me engano, 10h, 11h e tal E vamos lá cara, vamos lá, vamos jogar mais um pouquinho Já fiz algumas coisas no mapa, mas sei que tem muita coisa para fazer ainda Que eu não consegui avançar por conta do meu boneco ainda estar zoadinho Mas vamos brincar mano, vamos brincar, vamos continuar aqui Agora eu estou com essa armadura zícara bexiga, com os poder irado E vamos lá Já peço para vocês que deixem o like Meu, ajuda muito o trabalho que eu faço quando vocês deixam o like no vídeo, tá Se ainda não forem inscritos no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo Participe das lives, dá uma olhada E meu, fica para cá, fica para cá É um prazer ter você aqui, tá bom Então vamos lá, vamos continuar Eu vou tentar explorar hoje uma área que eu ainda não fui Tentar dar uma olhada, quem sabe, quem sabe A gente consegue derrotar os bosses que faltam Aquele dragão é um deles Olha lá Olha lá o bichão lá Cê é doido, vamos embora Perdoem aí a voz, tá pessoal Acabei de acordar Vamos dar uma aquecida já Nossa, ele ainda me pegou Ô, que isso aqui é um cachorro Caraca, é um cachorro do demônio Esse eu não tinha visto não Vou morrer pro cachorro Dois cachorros Vou morrer pro cachorro Morrer pro cachorro Começamos bem Começamos bem Caraca, mano É um cachorro fudido Aquecimento, né Vambora Vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e oi Nossa Opa, é outra tumba aqui Interessante Ixi, olha o dog dog Caramba, mano, a vida dele é alta Galera, definitivamente é um jogo viciante, meu Juro pra vocês Quem não tá jogando Meu, acredite É um jogo viciante Quem dera se eu recebesse alguma aqui Que desse chance a jogar mais Que isso, mano, é uma tumba Aparentemente é uma tumba Não é Redúvia Isso aí deve ser um item bom Tá bom? mano aqui tem um maluco que lutou comigo quando eu vim aqui peraí sai fora Kalil, desce Kalil, olha o maluco vindo olha lá mano, vem não cara, não era isso não fazer mais um pouquinho, vai lá pega o maluco e vem receba aí mano orra mano, o que foi isso? o que que foi isso? o que que foi isso? o que que foi isso? Meu Deus, mano O que foi isso? Caraca, velho Porra, mano Não faço ideia Cara, tá muito bonito Essas partes de água, né, mano Quando chove também Fica bonito pra caramba Será que foi aquele maluco de cavalo lá, ó Caramba, velho Que pancada que eu tomei Pode ter sido, né Caraca Tomei Caramba, mano Mano, eu to defendendo Cacete, mano Toma Não morreu Meu Deus, não morreu Chegou Nossa, velho Roladinha O poder da roladinha Nossa, mano Ele não vai dar espaço Desgraceira, mano Ele não vai dar espaço pra mim, mano Aê Que isso O cara é brabo, mano Caraca, não tem nada aqui na casinha dele E esses bichos E esses bichos aqui, mano Eu não tinha visto, não Isso é arma? Uau Isso é arma Peraí, mano Ela é menor em tudo Mas o que que ela faz? Ah, é uma fa... Olha lá, mano Uma faquinha Uma daga Vamos jogar com ela Vamos dar uma olhada Olha, todo esse lado aqui, galera Foi inexplorado por mim Eu não conheço Eu não sei nem o que que tem por aqui, velho Ah, jogo Bloqueio, não Vou testar a arminha nova Rápida Boa Que isso? Oh, louco Galera, eu gostei disso Não, é pra lá É hit e kill nesses merdinhas Gostei Gostei demais Poderzinho Ai, que delícia, velho Na moral, gostei desse negócio Vamos lá E a arma é rápida, cara Isso que da hora, velho Receba o sangue Sanguezinho Sanguezinho cortante Flaw Oh, louco, não deu Nossa Grosso Tá, por aqui Provavelmente é bloqueado A gente não pode ir Faz de volta Tremendo Estrela Tremendo Cara, essa arma é boa demais. Graça. Nada por enquanto. Mano, receba um Hadouken voador aí. Nossa. Já deve ter morrido, hein? Ai. Ai. Uou! Será que não tem mais nada por aqui, velho? Cara, eu só estava atrás de um monstro, de um boss, que ele... que o Caio, mano, do meia-lua estava enfrentando, velho. Não sei aonde eu acho esse boss. Era um boss gigante. Tipo, gigante, gigante. Eu acho que o maior do jogo, se duvidar. O maior do jogo? Não, perdão. O maior do teste, né? Eu não acho esse cara, mano. Tumba? O que é isso aqui? Ah, pulei, mano. Ah, vai saber, né? Não sei. Não sei, né? Vou pular, né? Vai o quê? E... Tchau, tchau. 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 Tchau. É, isso aqui vai ser osso. Tchau. Nossa, velho. Tchau, tchau. E o meu amiguinho lá já morreu? Ah, tá aqui ainda, pô. Meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa! Prenda! Tá cheio desses cavaleiros besta. Tá cheio desse cavaleiro besta aqui, ó. Cara, essa arma é rápida. Pega o sangue cortante aí, Dodog. Toma, Dodog. sanguinho cortante ó, ó ah, é assim então boa nada peguei, ah peguei todos os trajes do meu primeiro boneco, é isso? tá bom posso vender pelo menos não posso ir opa opa, que você vai me indicar lugar que eu sei que eu não fui vem cá, mano interage aí, mano será que ele tá apontando pro mesmo lugar que eu já fui? não é possível ó, ele tá olhando pra cá ou seria lá embaixo naquele que eu já fui é, eu acho que é, mano acho que ela tá apontando lá pra baixo naquele que a gente já foi ontem olha o Zé Ruelo lá em cima dois Zé Ruelo lá em cima que isso, cara? tô louco mano, tá caindo uns raios sai, 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 sai caraca, eu consigo subir lá em cima? tá caindo uns raios ó caraca mano, a gente não tinha vindo aqui, não olha a penca daqueles monstros enormes putz, mano deu vontade de lutar contra todos, hein ah, mentira que eu não posso ir, mano sai, Bodinho ó, Bodinho as ideias, mano do Bodinho caraca, galera um, dois, três você tá aqui ainda? mano, olha lá um, dois três quatro cinco será que eu ganho alguma coisa matando esses cinco, mano? são muitos, velho o quê? o o o o tem alguma coisa aqui tchau meus amigos você é doido? mano é tudo área nova e vem dog dog encherido toma, vou agarrar a mão de ser besta tem mais olha só que safado aí galera era aqui que ele ficava lembra o primeiro que a gente enfrentou? ele fica aqui aí a gente aparece lá embaixo e ele pula safado ô dog dog sai fora esse aqui é bravo esse aqui é mais bravo fazendo um sai fora não 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 são né não? Ai Ai, ai, ai Caraca Cara, eu me fui de grandão Morri muito longe 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 Deixa eu ver esse lance aqui. Ah, é igual, mano. Deixa eu só ver uma coisa. O que é isso, moleque? Isso aqui pode me ajudar, hein? Tá. Nossa, mas é zoado, hein? Cara, é muito arriscado fazer isso, velho. Vamos ver. Subir de nível, vamos lá. Poder de defesa, corpo. Mágico, ígneo, robustez. Mágico, ígneo. Carga máxima de equipamento sobe. Tá, mano. Caras, eu vou meter o louco. Seja o que Deus quiser, mano. Vamos tentar enfrentar esse cara. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Vamos lá. Vem, seu safado. Agora tem um maluco aqui que vai me dar... Uma força, cara. Puta, não tem mais nada. Percebam o raio da tormenta aí, ó. Ficou apelão, né? Vem cá, safadão. Vem com o Lio. Não, mas beleza, mano. Beleza, beleza. O bagulho ali do raio dá certo. Tira uma vidinha mais ou menos. O maluco que eu tô sumonando é louco. Voa pra cima. Não, eu vou, mano. Agora vocês vão ver. Agora o bagulho vai ser doido, galera. Ruim que quando ele vê eu sumonando... Ele já vem feito um louco, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Ah, dessa vez ficou de boa. Show. Receba. Nossa, ele mata meu carinha rapidinho, mano. Vem cá, amigão. Nossa, ele não deixa, hein? Caramba. Caramba. Caramba, velho. Nossa, mano. Fomei. Não, mas é possível matar, sim. Galera, hoje nós matamos esse maluco. Na moral. Vocês viram tanto no último vídeo que a gente ficou naquele maluco do cavalo, né? Não tem problema. A gente vai achar a estratégia pra pegar esse safado aqui. Ó, ó, ó. Ó, bichão doidão. Já receba meu amigo doido aí. Nossa, mano. Ele bate muito, cara. Não, Kaliu. Foi. Ai. Meu, ele é muito forte. Olha lá, meu amigo já morreu. E eu já vou morrer também. Vai. Morri. 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 Cara, não dá tempo. Ó, tiramos mais vida dele dessa vez. Caras, eu quero explorar o... O castelo, mano. Eu vou com... Pera aí. Vamos com o raiozinho aqui de novo. Nossa, velho. Tá com pressa dessa vez, mano. Ai! É. Acontece. Acontece. Eu consigo... Não, eu não consigo sumonar. Não. Não consigo sumonar. Vai, mano. Vai tomando o raio aí. Ai, 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 ai. Agora é comigo. Sai! Nossa, tomei! Caraca! Satanás. Ele tá tomando mais dano. Vambora. Ai, caramba. Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou apelar pra isso aqui, ó. Mano, eu vou apelar pra isso aqui, ó. Mano, eu vou apelar pra isso aqui, ó. Só vou ficar aqui Não, toma, toma o frasco Fica só aqui Caramba Caramba Ele fica pelando com a faquinha Não, mas vou repetir isso aí Vou repetir isso aí Não, mas vou repetir isso aí Nossa, que pariu Nossa, afundou minha cabeça Cara, não sei, mano O que eu vou fazer com esse maluco, cara O que eu vou fazer com esse maluco? O que eu vou fazer com esse maluco? É, isso aqui tira muito mais vida, velho Nossa, definitivamente Isso aqui tira muito mais vida Sai, sai, sai Tá que pariu, velho Mano, ele embaça muito, cara Puta, que raiva de ser desgraçado Oh, mas viu que Deu bom agora, né? Isso aqui tira muita vida, velho Nossa, o maluco já morreu Nossa, eu odeio esse golpe, mano Preciso avançar no jogo, velho Assim não dá certo Nossa, o maluco já morreu Que raiva de ser desgraçado Que raiva, mano Pera aí Vamos lá Não, eu tô com esperança, cara Hoje a gente vai matar esse cara Vai ser no estilo cagada Eu sei Mas a gente vai Puta, merda Não, eu tô com esperança 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 O que é isso? Cara, eu não consigo escapar disso Toda vez que esse demônio faz isso Eu tomo no ramo Toda vez que essa espada é a melhor cara pra isso Não adianta nem ficar tentando outra Tá ligado? 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 Cara, esse golpe dele, velho, morri, velho. Olha a apelação dessa desgraça, mano. Velho, ele não para. Mano, ele não para. Ele não para. Ele não para. Nossa senhora, velho. Vai. Morre. Caramba, velho. Puta merda. Jesus. Nossa, par de falar, mano. Nossa, eu sabia, mano. Sabia que hoje a gente ia passar, né? Galera. Galera. Olha isso, mano. Castelo tem, velho. Aí, mano. Chegamos. Quem disse que não iria chegar? Caramba, o boss é muito brabo. Muito difícil. Muito difícil. Mas não é impossível, mano. Chegamos, ó. Pô. Agora tem mais um milhão de coisa para fazer e que não vai dar tempo de eu fazer. Que raiva. Que raiva. O book? Come over here, would you? Você está? Você está tarnado, não é? Você está tarnado, não é? Você está tarnado, não é? Eu me acreditarei contra levar a porta principal para o castelo. É guardado por velhas mãos. Ou, procura a abertura aqui. Os guardas não sabem sobre isso. Está bom, valeu. Desculpa aí por quebrar sua mesa. Deixa eu já trocar, mano. Porque essa belezinha aqui é interessante. Caras, não acredito que eu passei, mano. Nossa. E depois tem um boss ainda pior, né? Porque eu acho que tem aquele boss ainda do dragão, está ligado? Olha que louco, cara. Olha tudo o lugar que a gente passou. Animal. Nossa, estou ouvindo barulho. Ali, ó. O que é que ele tem? É uma ave bugada? Ai, ai. Faz ideia. Faz ideia. Sai daqui, ó. Caraca. Vamos. Vamos que agora estou empolgado. Filho da mãe. Anunciou eu, mano. Nossa, 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 nossa. Toma. Sanguezinho. Safado. Era para eu ter vindo quietinho, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Esse aqui eu acho que eu vou precisar de espada. Aí! Aparentemente não tem nada, né? O que é isso? Safado! O que é isso? De lei em castelo ter isso, né, cara? De lei! Tá... Ó o Zé Ruela, ó! Uou! Caraca! Caraca! Uou! O que é isso? Meu Deus! O que é isso, cara? Meu Deus, cara! Morri! Caraca! E nem é boss nem nada isso aqui! Deixa eu voltar aqui! Deixa eu voltar aqui! O que é isso que era! Ah lá, ó! Filho da mãe! Filho da mãe! Que pariu, velho! Que pariu, velho! Não vai chamar ninguém não! Não vai chamar ninguém não! Não vai chamar ninguém não! safado nossa onde vinha a espada do maluco nossa mano beleza nossa agora para enfrentar esse negócio aqui nossa cara não sei cara definitivamente eu não sei e o pior aqui só fica voltando lá embaixo cara olha que desgraça e 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 Se não tiver outro caminho Eu tô enrolado porque o life dele é muito grande Eu praticamente não causo dano nele Sai correndo Olha isso Nossa, não tem pra onde ir Mentira que não tem pra onde ir Meu Deus, não tem pra onde ir Cara, ferrou Parece que nem lá dentro, cara Tem Olha isso Caramba, Calil O pior, a minha dúvida É que eu entrei lá dentro Olha lá, ó Ó, desgraceiro Não tem mapa Não tem nada Se pelo menos eu pudesse usar esses negócios aqui, ó Mas não faço ideia de como usar Ó, não tem nada pra se fazer aqui dentro, velho Que não faz sentido, tá ligado Que não faz sentido, tá ligado Será que depois que mata abre algum portal Não sei, mano Deixa eu ver um lance aqui Deixa eu ir lá no vendedor, cara Vender algumas coisas Ver se eu consigo melhorar Porque, nossa, velho A gente vai ter que matar aquele bicho mesmo, galera Não sei como a gente vai ter que matar Vender, cara Ó, traje repetido Bora Sei que eu posso precisar disso depois Mas por hora não é o que me interessa Cara Fortalece essa desgraça Beleza Subir de nível eu acho que eu não consigo Não mesmo Eu preciso de dois mil e alguma coisa Mas vamos fortalecer a arma, cara Pronto Chegou no máximo Eu acho que ela pode carregar, certo? Ó, tá fodona Vamos pra lá de novo Fim para lá de novo Fim para lá de novo É, ficou mais forte Um, dois golpes e eu mato esses malucos Beleza, vambora Um, dois golpes Vou pegar aqui Beleza Mano, vamo lá Caramba Mano, vamo lá Caramba Tá, tiramos mais vida dele Pelo menos Sofra É mais eu tomar cuidado agora O lance de esquiva Tal, defesa Mas dá pra matar E eu posso ficar aqui na porta Tá ligado Metendo no louco Mano Tipo, ó Vem aqui Chavinho Nossa, velho Nossa, velho Mano, não defende Que isso, velho Ai, não sei Tô muito fraco ainda, pelo jeito Que isso, velho Que isso, velho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Velho, chega uma hora que vai dando um... Pior que só tem mais meia hora de jogo, velho. Que droga é isso? Vamos lá. 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 Daqui a pouco ele vai embora. Vamos lá. 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 Nossa, nossa, nossa. Sai, sai, sai. Recuperar a minha vida aqui, porque eu louco, velho. Não era para ter feito isso, né, Kalil? Não era para ter feito isso. Não era para ter feito isso. Não era para ter feito isso. Cara, eu sou muito fuleiro, velho. Caraca, como eu sou fuleiro. Recupera a vida aqui. Mano, um peido ele morre. Caraca, velho. Caraca, velho. Não, não é isso, não. Não é isso, não, cara. Tira esse escudo, caramba. Olha, velho. Olha o que eu vou fazer. Não tinha uns dardos? Achei que eu tinha uns dardos. Não, mano, eu vou ficar para cá, porra. É um peido para o bagulho morrer, mano. E eu me conhecendo bem, eu vou fazer merda. E eu me conhecendo bem, eu vou fazer merda. Morreu. Desgraceira aí, mano. Chave, velho. Chave para aquele lugar lá de baixo, ó. Filho da mãe. Ali, ó. Aí. Caraca. Pô, e agora que eu precisava de uma graça, não tem graça, né, mano? O que foi? Eu não consigo? Mentira, que acabou. Consegui. Mais espera por você no lançamento oficial. Ah, mentira. Acabou, galera. Eu não consigo subir, porque tem esse... Ah, olha o que os caras fizeram, mano. Olha lá. Poxa vida. Chegamos até o final, então. Eu não consegui mais que isso. Exatamente porque... Ah, mano. Porque não deixa interagir com isso aqui por causa da mensagem que tá aqui, ó. É o mesmo botão, tá ligado? Ah, beleza, mano. Beleza. Chegamos até o final, então. Pelo menos até o final do beta, né, do teste. Faltou a gente encontrar alguns bosses. Tem alguns bosses que a gente não conseguiu, né, encontrar. Mas fora isso, cara. De boa. Tipo, eu tenho muito o que aprender ainda. Eu tenho que farmar pra caramba. Né? Eu tenho que farmar bastante pra poder melhorar meus equipamentos. Liberar algumas coisas. Ficar mais fodão. Pra enfrentar aquele dragão e também outros bichos, né? Caramba. Ah, mas da hora, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de participar do nosso grupo de oferta também. Lá no Telegram. O link tá na descrição. E seguir o Leo nas redes sociais também, que é muito importante, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí